Eu lembro de uma coletiva sua ano passado, que você falou que às vezes o time tem que jogar mais com o cérebro do que com o coração. Foi um pouco disso? O Fluminense parecia que estava mais próximo do terceiro gol do que o gol do empate do Vasco. E aí o Paulinho fez o gol e incendiou o jogo. Faltou um pouco de controlar, talvez, a emoção? Bom, esse jogo é até relativamente fácil de explicar. O Vasco veio em cima, esperado, conseguiu fazer um gol. Nós conseguimos empatar. Uma boa jogada, das poucas do primeiro tempo. Então, viramos no segundo e depois tu fala assim, em momento nenhum nós seguramos essa bola no ataque, continuamos querendo imprimir velocidade, velocidade. Tivemos algumas chances absolutamente claras em dois, três contra-ataques. Teve o Marco Júnior, teve a do Júnior, teve a cabeçada do Ibanez, teve uma do Pablo. E a única coisa que eu vou falar aqui, porque até dizem que no gol a bola bateu no braço do Fabrício, adiantou, não importa, para mim não importa. A lateral é nossa, é clara. E o jogo muda. De toda maneira, você vê que uma coisa é complexa o futebol, ele é fantástico. De uma foto daquela, para cinco, sete metros, para dentro do campo do Vasco. O camarada vai bater a foto, vai meter a bola onde? Vai meter a bola centralizada na direção do gol, para bater em alguém, cair. E a bola foi justamente do lado, cara. E houve o cabeceio do André Rios, e a bola que caiu entre meus zagueiros. O Fabrício acertou. Ali é o último lance, acabou o jogo. Eu acho que pela situação que o Vasco entrou em campo, precisando vencer, nós não poderíamos ter tomado dois gols, nós tomamos dois gols simples. Faltou, você não pode tomar um gol com a bola de 60 metros levantada na sua defesa. Mas, no todo, eu considero que o Vasco chegou melhor. Nós poderíamos ter matado. É óbvio que o Vasco ia dar o contra-ataque. Nós não matamos, mas, no conjunto da obra, daquilo que foi tentado, eles tentaram tudo. Depois, no final do jogo, então, nos deram o campo, assim, absurdamente. Mas, foi pena. E uma lateral mudou a história, né? Mudou a história do jogo. Mas, se você pegar do primeiro ao último minuto, jogo jogado, o Vasco foi superior. Abel, é difícil até falar nesse momento em relação ao gol ali nos acréscimos, né? Mas, que passa pela tua cabeça aquele momento ali? Você já vendo dois a dois ali acontecendo, a vaga muito próxima, e, de repente, minutos para acabar a partida, acontece o gol do Vasco. Minutos não, 50. Acabou, cortou a bola, acabou o jogo. Eu não sei se aquela discussão que teve antes, isso, aquilo desconcentrou um pouquinho. Porque, inclusive, quando tem a falta do campo, do Vasco, você tem que sair um pouquinho mais da defesa. A defesa não estava mal posicionada, mas estava na linha da grande área. Podia sair um pouquinho mais, para botar os caras mais longe do gol. E, se você reparar pelo ânimo que eu estava olhando agora, repara a lateral também, que é nosso. Aí, o cara vai metendo no fundo do campo, é outra história. Quando, acho que é o André Rios, ele ganha a bola, a primeira, tem dois jogadores do Vasco e é de dois zagueiros meus, isso não pode acontecer. Faltou. Eu estou ligado, que é o último lance, é tipo, vamos dar a vida nessa bola que acabou. Mas, no fundo, é isso. Eu, achando como que o Vasco foi superior, no jogo jogado, nós não matamos na hora, tínhamos que matar. Resultado, então, 60, cara. Esse jogo era o melhor de ganhar. Abel, boa noite. Você fala sempre que o seu time compete muito, que você conseguiu organizar de uma forma que o Fluminense compete bastante. Hoje, como você viu a competitividade do Fluminense hoje, já projetando a sequência da temporada? Excelente, cara. A única coisa que eu surpreender hoje, é que o time tomou três gols que não tinham acontecido com o time titular. Esse time titular não tinha perdido um campeonato, tinha sofrido muito poucos gols. Então, se você tivesse mantido aquela média de um gol, de zero vírgula, não sei quanto, por jogo, como aconteceu até agora, estou tirando o primeiro jogo que não conta, do time suplente. O único fato novo foi esse, a equipe sofreu três gols, o adversário teve que lutar muito, nos deu o campo, nos deu o contra-ataque, nós, nós, nos faltou um pouquinho de sentimento. Agora, não faltou alma, tanto que a torcida até aquele momento estava gritando, chamando os garotos de time de guerreiro, porque estava uma alma incrível. não é usual é sofrer um gol daquele jeito, porque se é uma falta lateral, levantada aí entre a defesa e o goleiro, é um escanteio, até vai, mas de onde foi, não tem condição. A gente fica se perguntando, vou ficar me perguntando, vou dormir pensando nisso, mas não falei para eles, eles estavam muito abatidos, depois queriam reclamar muito com a árbitro, a única coisa que eu reclamo é aquela lateral, que é muito clara, e ali acaba o jogo, porque depois ele deu para os caras, o Richard fez a falta, e dali salvou o gol. Nós tivemos um comportamento exemplar de dignidade, de humildade, nas vitórias, na conquista da Taça Rio, então nós temos que ser dignos também e aceitar a derrota. uma derrota é que nós temos, nós temos responsabilidade, é óbvio, se você reparar os gols sofridos, nós nunca demos esse tipo de facilidade em três gols, aconteceu, uma defesa que vem de forma impecável, então nós não temos que fazer disso, acho que ganhou porque jogou melhor, acho que não merecia, mas jogou melhor que o Fluminense, nos fez correr muito, ter muita alma, tem que se aceitar. Abel, você falou que é um tipo de alta que dói, o vestiário está um pouco doído, mas você acha que, pegando toda a história do Carioca, os problemas que o Fluminense passou no início do ano, entrou um pouco desconfiado, ninguém sabia qual seria o final do Fluminense no Campeonato Carioca, você acha que o Fluminense, de uma forma ou outra, sai um pouco reforçado, pelo menos no moral, para encarar agora o Brasileirão e a Sul-Americana? Não, vai encarar, vai encarar e tem que encarar, não pode ser diferente, nós, vivimos com uma performance muito boa, invencibilidade, na Taça Rio, essa coisa toda, ganhamos a Taça Rio, invicto, nós não, nós temos fé naquilo que nós temos feito, a gente não vai fazer agora, por causa dessa derrota, terra arrasada, nós estamos chegando no nosso limite, a cada jogo, vou falar o que dos caras? Estou te falando, já falei para ele, nós temos responsabilidade no resultado, porque nós não podemos sofrer gol como sofremos hoje, mas durante muitos jogos, foi impecável a atuação que nós tivemos, então, eu sou muito, eu tenho satisfação dos meus jogadores, sabe, a gente não fica falando e pensando, ou colocando aqui para fora, problemas, a gente encara, a gente encara, a gente prepara para vencer, a gente prepara para lutar, para fazer aquilo que o torcedor fez, até 50 minutos, o baque que foi para nós, foi para o torcedor também, porque é o último lance do jogo, é o último lance de uma bola dentro do campo do Vasco, o cara não vai levantar, ali do lado da área, ele tem que levantar centralizado no pênalti, botar para o abafo, então, é porque tinha que ser, tinha que ser, paciência. Abel, tu falou algumas vezes aí, que o Vasco, por alguns momentos, jogou melhor que o Fluminense, o que o Fluminense não conseguiu fazer, para ter um equilíbrio maior no jogo? Nós não rodamos bem, não fizemos tão bem o balanço, como em outros jogos, principalmente, quando entrava, eles com a bola, o Wellington, Martins, se projetava, eles tentaram forçar uma jogada, tentar neutralizar a nossa jogada, com o Pikachu, duas laterais, e ali o Wellington, para fazer triângulo, e isso nós consertamos, depois que entrou o Douglas, era o tempo suficiente, para acabar aquele problema, foi pena, porque, perdi o Pedro com o Cãibra, porque algumas bolas, que vieram tiradas de trás, você sabe que o Pedro, você sabe que o Pedro, dá bem as costas para o zagueiro, protege, sofre a falta, o jogo para, e o Paraná é um jogador de velocidade, apesar que, por pouco, ele não fez o gol, Martins fez uma grande defesa, mas não, 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 assim, quando tu bota muito jogador, dentro do teu campo, de ataque, não adianta, nós, tu vê que nós viramos o jogo, porque, jogamos atacando, mas o Vasco, nos obrigou, a ter que rodar muito, a ter que, vir muito perto da nossa defesa, para não criar, aquele espaço entre as linhas, e coisas que nós, no segundo tempo, melhoramos, já estava, tinha jogador sendo vaiado, essa coisa toda, o jogo já estava ficando propício, para você matar, e nós tivemos três chances, de matar, aí você não mata, você entra na última bola do jogo, o Caravala faz o gol, eles foram mais, efetivos, então, eu não sou de ficar aqui, tem jogo que eu, que eu, lamento, pô, o Vasco não jogou nada, não, o Vasco, no meu modo, o pessoal jogou mais o Fluminense, Boa noite professor, parabéns pelo empenho do grupo, e gostaria de, saber de vocês, eu estava ali atrás do gol, na hora do segundo gol, do Sornosa, e o meu locutor falou assim, agora, deu Fluminense ou do Vasco, eu falei, olha, Fluminense é muito difícil, tomar dois gols, quanto mais três, então, eu creio que o Fluminense, já está com a mão na taça, o fato do Fluminense, ter tomado esses, três gols hoje, foi mais mérito, do time do Vasco, ou você precisa conversar, alguma coisa com o grupo, para que isso não aconteça de novo? Ah, o primeiro gol, é uma grande jogada do Pikachu, né, se você analisar a jogada, não pode acontecer, o segundo gol, o Paulo Indri, vai para dentro, um ótimo jogador, quando nós estamos bem coordenados, em relação a isso, alguém tem que sair de encontro, tem que diminuir, né, ele, tu vê que ele, quando ele deba para dentro, ele colocou por fora, com aquela bola por fora, tirando do Júlio, sem muita oposição, e o terceiro gol, eu te falei, então, o que você colocou, eu tenho certeza, que ninguém vai te cobrar isso, porque o que você falou, é o que eu falo, é que nós todos sabemos, é muito difícil, sofrer três gols, viemos sofrer três gols, que o adversário marcou, com uma certa facilidade, no jogo, que não era para tomar, os três gols, depois de ter virado, Música